E o que é rabecão? Rabecão é que pega o corpo da pessoa, né? Pega o corpo da pessoa quando ela já está morta. Você vai em casa, você pega pessoas que acabaram de morrer, você pega a pessoa que morreu há três dias, há quatro dias. E o meu primeiro dia de bombeiro, eu peguei um podrão, que a gente chama, né? Que é um cara que já estava morto dentro de casa. A família não morava perto, não tinha contato com muita gente. Então, ele morreu ali e ficou. Aí, os vizinhos que sentiram cheiro ruim e chamaram o bombeiro. E aí, você chega numa sala, você vê o cara... Posso falar? Pode, pode, pode. Você vê um cara no sofá deitado, todo inchado, sabe? O sangue ao redor assim dele. E até pra você... Primeiro serviço, meu amigo. Era, pô, refresquinho no bombeiro. Você chegar e ver aquela cena ali, é de você pedir pra ir embora. Olha o recrutamento. É forte. Aí, até pra você botar ali, é uma gaveta, né? Que a gente bota pra tirar, não tem muito jeito. O cheiro é horrível. Então, assim, como eu estava iniciando, aquilo ali me marcou no início. Até quando... O que foi? Legenda Adriana Zanotto